Ah, 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 ah É DJ Chavinho Fode na pica piranha, fode na onda da bola Fode na pica piranha, fode na onda da bola É isso, é isso que não gosta Não gosta de frutaria, porra Vem, 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 vem Eu vim cheio de tesão, eu vim cheio de tesão Pra você não apertar nada, não vinha É só pirocadão, é só pirocadão É só pirocadão, você não apertar nada, não vinha É só pirocadão Idiota, idiota Beijou na boca da menina Que chupou minha piranha Idiota, idiota Beijou na boca da novinha Que me amou minha piranha Vem, vem, vem Deixa ver, deixa ver Deixa ver Deixa ver Deixa ver Fode na pica pironha, fode na onda da bola É isso, é isso que eu que gosto, não gosto de putaria porra Vem, vem, vem Eu vim cheio de tesão, eu vim cheio de tesão, pra você não apertar nada, não vinha É só pirocadão, é só pirocadão, é só pirocadão, você não apertar nada, não vinha É só pirocadão Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Não, não, não Esse é o nome, esse é o nome, esse é o nome Deixa minha Só tua voz eu vou chamar Só tua voz eu vou chamar